Olá, meus amigos, muito bom dia. A mensagem de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12, que diz assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Aqui eu quero destacar quatro pontos importantes. Esse é um texto muito profundo, mas para essa meditação apenas quatro pontos. O primeiro ponto é que Deus deseja edificar as ruínas. O número dois, Deus deseja levantar os fundamentos. Número três, Deus deseja reparar as brechas. E número quatro, Deus deseja restaurar as veredas. Eu sei que o pecado trouxe consequências terríveis para a vida de todos os seres humanos. E eu sei que a vida das pessoas está em ruínas. Alguns estão mais, outros estão menos, mas todos, de alguma maneira, vivem uma situação de ruínas. Deus disse, nesse texto, que ele quer edificar as suas ruínas. As ruínas espirituais, as ruínas familiares, as ruínas matrimoniais, as ruínas na saúde, as ruínas na sua vida pessoal ou na sua vida espiritual. A palavra de Deus garante que Deus deseja edificar as suas ruínas. Ou seja, ele deseja receber você do jeito que você está, com ruínas e tudo, e ele quer edificar a sua vida. Amém? Em seguida, número dois, ele quer levantar os fundamentos bíblicos no seu coração. Ele quer que você conheça os princípios da salvação, as verdades, as doutrinas, os pontos chaves da palavra de Deus. Levantar os fundamentos. Número três, ele deseja reparar as brechas. Ele deseja que você tenha uma vida santificada, que não haja nenhuma brecha, nenhum buraquinho, nenhum espaço, nada para o mal. Ele quer reparar as brechas da sua vida, do seu coração, dos seus pensamentos, para que você tenha uma vida santa, santificada, consagrada a Deus. E finalmente, ele quer restaurar suas veredas, restaurar seus caminhos, restaurar sua vida, fazer você refletir outra vez a imagem e a semelhança de Deus. Eu pergunto, você quer essas bênçãos para a sua vida? Eu tenho certeza que sim. Então, receba as bênçãos de Isaías 58. Receba as bênçãos de Deus. Tenha uma vida feliz, abençoada e reflita a imagem e a semelhança de Deus. Amém.